Geometria na física. A geometria é uma das principais ferramentas utilizadas na física para descrever e entender os fenômenos naturais. A geometria é usada para descrever as propriedades espaciais dos objetos físicos e como eles interagem uns com os outros. Uma das áreas da física que faz uso intensivo da geometria é a física moderna. Na física moderna, a geometria é usada para descrever a estrutura do espaço-tempo e as leis que governam o comportamento das partículas subatômicas. A geometria também é usada na física clássica para descrever o movimento dos objetos. A geometria euclidiana é usada para descrever a trajetória de objetos em movimento, enquanto a geometria analítica é usada para descrever as propriedades dos sistemas físicos. Além disso, a geometria é utilizada na mecânica quântica para descrever o comportamento das partículas subatômicas. Na mecânica quântica a geometria é usada para descrever a estrutura dos espaços de estados dos sistemas físicos. Na física teórica a geometria é usada para estudar a teoria das cordas e a gravitação quântica. A geometria é usada para descrever a geometria de espaços de dimensões superiores e para entender como os fenômenos físicos são afetados por essas dimensões extras. A geometria também é usada na astrofísica para entender a estrutura do universo e como ele evolui ao longo do tempo. A geometria é usada para descrever a curvatura do espaço-tempo e como ela é afetada pela distribuição de matéria e energia no universo. Em resumo, a geometria é uma ferramenta fundamental para a física. Ela é usada para descrever a estrutura do espaço-tempo, o movimento dos objetos físicos, o comportamento das partículas subatômicas e a estrutura do universo. A geometria é uma área de estudo essencial para os físicos e é uma fonte de muitos problemas interessantes e desafiadores para os pesquisadores. Questões. Qual é o principal uso da geometria na física? Como a geometria é usada na física moderna? Qual é o papel da geometria na descrição do movimento dos objetos na física clássica? Como a geometria é utilizada na mecânica quântica? O que é a geometria de espaços de dimensões superiores e como ela é usada na física teórica? Como a geometria é usada na astrofísica? A geometria é uma ferramenta fundamental para a física. Explique por quê. Qual é o uso da geometria euclidiana na física? O que é a geometria analítica e como ela é usada na física? Como a geometria é usada na descrição do comportamento das partículas subatômicas? O que é a teoria das cordas e qual é o papel da geometria nela? Qual é a relação entre a geometria e a gravitação quântica? Por que a geometria é importante na física moderna? Como a geometria é usada para descrever a estrutura do universo na astrofísica? A geometria é uma área de estudo essencial para os físicos. Explique por quê.